Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Rabello, sou professor de contabilidade há mais de 10 anos, sou editor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e autor do site CFCGAZ, curso preparatório para o exame de suficiência, e passei EQT, curso preparatório para o exame de qualificação técnica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clique aqui no inscrever e curta esse vídeo também para que ele possa chegar para mais gente e a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade do nosso trabalho, tudo bem? Então, sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar um pouco sobre a PEC 108 de 2019. O que é a PEC 108? PEC, para quem não sabe, é uma proposta de emenda constitucional. A Constituição Federal é o guardião máximo da legislação do nosso país. Então, todo o nosso ordenamento jurídico, a nossa democracia, grosso modo, ela está pautada ali naquela Constituição que a gente chama de Carta Magna, a nossa Constituição Federal, que é de 1988. Então, a Constituição Federal, ela é aquela regra que regulamenta ali, entre aspas, todos os direitos e deveres, etc, que aqui os cidadãos aí de determinado país, eles estão sujeitos, beleza? Então, a Constituição Federal é a nossa maior legislação, a nossa Carta Magna, nossa lei maior aqui do Estado, na República Federativa do Brasil. E, em 2019, foi apresentada pelo governo essa PEC, essa Proposta de Emenda Constitucional de número 108. Essa PEC, ela tinha por objetivo, basicamente, tornar facultativa a inscrição nos conselhos federais, nos conselhos regionais. Então, de certa forma, essa PEC 108, ela ia fragilizar, ela ia retirar certa força dos conselhos federais, dos conselhos regionais e ia tornar essa inscrição nos conselhos facultativa. Se essa PEC 108 fosse aprovada, a Constituição Federal, ela passaria a vigorar com a seguinte legislação. Eu trouxe uma colinha aqui para falar para vocês. O artigo 174-A da Constituição, ele ia vigorar com a redação o seguinte. A lei não estabelecerá limites ao exercício das atividades profissionais ou obrigação de inscrição em conselho profissional, sem que a ausência de regulação caracterize risco ou de dano concreto à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Portanto, de acordo com essa proposta de emenda à Constituição, a inscrição, ela seria obrigatória quando a profissão, ela tivesse risco à vida, à saúde, à segurança ou à ordem social. Como nós estamos falando aí para um público eminentemente da área contábil, para a galera da área contábil, a inscrição em Conselho Regional de Contabilidade, em Conselho Federal, não seria mais obrigatória, beleza? E com isso, você não teria mais que pagar anuidade e os conselhos, eles perderiam ali grande parte do seu poder de polícia, do seu poder de fiscalizar a profissão. Então, você poderia, em tese assim que formado, poder exercer atividade contábil, sem que tivesse a necessidade de aprovação no exame de suficiência. A gente sabe que o exame de suficiência, ele vem sendo aí cada vez mais rígido com a galera da área contábil e para exercer a profissão contábil, portanto, se a PEC 108 fosse aprovada, você não precisaria mais fazer exame de suficiência. Você teria o seu diploma, você poderia exercer a sua atividade, beleza? Então, grosso modo, essa proposta de emenda constitucional, ela acabaria com a obrigatoriedade de registro. E também com o fim da anuidade, etc e tal, seria meio que uma coisa facultativa. Hoje, se você quer exercer atividade contábil, tá? Eu trouxe aqui até uma colinha dos nossos cursos, do passeio EQT, porque esse assunto cai no exame de suficiência, cai no passeio EQT. O Decreto 9295, de 1946, ele criou o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade, beleza? E a esses conselhos incumbe aí o exercício da fiscalização da profissão. Então, olha lá o artigo 2º desse decreto. A fiscalização do exercício da profissão contábil será exercida pelo CFC e pelo CRC. Então, pessoal, caso essa emenda constitucional fosse aprovada, você não teria mais essa obrigatoriedade. Só que o que acontece? O governo retirou, né? Ele foi lida lá, teve uma leitura por meio de um deputado, acho que foi o deputado, cadê ele? Deputado Rogério Correia, ele trouxe a seguinte fala, mais uma vez vamos lá para a nossa colinha. A PEC 108 de 2019 será retirada pelo governo. Então, o governo vai retirar essa PEC. Eles somaram convicções que não tinham maioria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, que é uma dessas câmaras aí, essa é uma comissão que precisa passar antes dessa emenda ser votada, dois turnos nas duas casas, tal, 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 tantos por cento do voto, três quintos dos votos, etc. Ela tem que passar por algumas comissões, por algumas câmaras ali, etc. Para ter um certo rito. Só que ela não foi aprovada sequer, o governo não teria a quantidade necessária de votos para que essa PEC fosse aprovada na CCJ. Então, olha lá, continuando. A PEC 108 será retirada pelo governo. Eles somaram convicções de que não tinha maioria na CCJ a partir do nosso movimento. Articulação. Isso me foi comunicado tanto pelo relator Edio Lopes, PL de Roraima, como pelo presidente da Comissão, Felipe Franceschini, do PSL do Paraná. Então, o governo vai retirar a PEC 108 e tudo se mantém tal qual está. Beleza? Então, parece que o governo vai se articular para apresentar um novo processo. Isso provavelmente deve ter sido muita pressão dos conselhos, a OAB. Então, a OAB, que é uma entidade muito poderosa, é muito mais poderosa do que os outros conselhos, apesar de ter as suas nuances. Então, muito provavelmente houve uma pressão muito forte dos conselhos, uma pressão política, e o governo decidiu retirar essa PEC. Ela, PEC 108, não vai para frente por hora. Parece que o governo pretende se articular para que possa aprovar algum tipo de PEC mais branda, que atenda tanto aos interesses do governo, quanto aos interesses dos conselhos. Isso parece-me que vai ser apresentado no ano de 2020. Por hora, então, é isso. Continua tudo tal qual está. Continua sendo obrigatório o exame de suficiência, obrigatório o registro para você exercer a profissão contábil, e assim por diante. Qualquer novidade, trago aqui para vocês. Mas, então, é isso. PEC 108, retirada. Tudo se mantém como está. Comente aqui no vídeo se você é a favor, se você é contra a fiscalização da profissão, o exame de suficiência, o que você acha. Comente aqui, que é sempre muito bom ter a sua participação aqui no nosso canal. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.